tô indo aqui galera para mais um resgate você que acompanha aqui os meus vídeos fico ligado que mais um resgate na área quero agradecer agradecer o pessoal do canal aí que me acompanha sou grato pela presença de vocês beleza galera é o seguinte estou aqui fazer o resgate do bicho é um bota psilocuros um animal de grande porte está aí ó bicho está aqui galera um bota psilocuros quer que firme você eu quero agradecer bom eu quero agradecer aí é o pessoal aqui que entrar em contato comigo meu amigo Muturi aí né de lá da Guaraújo Guaraújo Figo Olímpico Araújo então fazer o resgate está aqui agora é um animal peçonhento mas não devemos matar e se proteger o povo de Valência sou muito grato população de Valência sempre entra em contato comigo fazer o resgate do bicho cuidado viu é um animal de grande porte porque a gente precisa ter cautela no resgate do bicho cuidado não é fio 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 se quiser pode parar o vídeo aí não é fio não vou parar nada ela vai ter que ela ter trazido a outra caixa era o bode né quali o bode ela tá querendo que tá dentro da vazia essa bicha ia apanhar a gente tava ali no portão o bicho tá resgatado galera eu quero agradecer se você puder virar pra mim aí vai ficar melhor agradecer a população de Valença o pessoal do frigorifo paraújo o meu amigo Toninho da aviação Guaibim e a população de Valença aqui é uma bota de psileucuros da família Viperídeo, animal que tem aps noturno, circula durante a noite a reação do veneno é reação proteolítica hemorrágica com agulante sistêmica então tem uma ação no local por isso que não devemos amarrar o local o bicho tá resgatado vai retornar pra natureza no retorno desse animal pra natureza eu vou estar agradecendo a você meu amigo o pessoal aqui da residência que entraram em contato comigo parabéns aí pela ação de vocês valeu e aí